Música Salve, salve rapaziada do canal do Bradinho, seja muito bem vindo, se liga só quem ta aqui em casa Meu irmão, Pabllo e Giga, e meu irmão, Rádio Pão Rapaziada, é o seguinte, vocês vão acompanhar, hoje a gente vai fazer um treinão de braço né Moer os bíceps Pra quem tava com saudade dessa dupla, tamo de volta E porra, o Giga veio passar o final de semana com a gente, fizemos alguns vídeos aí engraçados né Nossa, é pesado aí hein Tá lá no canal do Giga, pra quem não viu corre lá pra ver E a continuação tá lá no canal da Karen, corre lá pra ver os dois tomando tortado na casa Os dois né Giga, só o nosso né Só o nosso É isso aí irmão, vai vir mais vezes aqui pra mentir irmão Primeiramente eu quero agradecer, uma honra por ter participado no seu canal Faz tempo que eu não participo, desde lá quando você mora lá em Boca Raton Muito obrigado por você abrir a porta da sua casa pra nós, estamos sendo muito bem recebidos Comendo filé mignon, né Júlio, no ponto, no ponto, sendo tratado aqui ó, da melhor maneira É possível, hotel cinco estrela e ainda o cara tá me ensinando aqui, me ajudando nas poses Vim pra cá pro Rafael me ajudar, vim aqui pra visitar cá, graças a Deus né cara Tá tudo certo, as caras ajudando, então aqui tamo na família Tamo na família irmão É isso aí, aí a galera vai acompanhar Você vai me dar umas técnicas pra melhorar o meu bíceps É Tá precisando né, melhorar Tá pequenininho Tá muito pequeno Tá aqui, demorou Você é um querido bichinho né É Então é isso aí rapaziada, nós vamos lá pro Academia Overal agora, fazer um treinão e vocês vão acompanhar, demorou? Mais Arriba Ô, nós vamos dar um rolê de bike hoje Vamos? E você? Galera, pra quem não sabe aí, o Giga tá fazendo preparação agora com o Edu Corrêa né Giga? É Vou procurar o Eduardo Corrêa pra me ajudar aí, com a preparação Dei uma batidinha de cabeça com alguns outros, mas eu acho que agora eu encontrei um cara bom pra mim E... E qual é o... Ah, não tem dúvida né com o Edu, é... É Se você quiser falar de carreira, de dieta, de treino, de... Tudo que engloba o... 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 O atleta profissional de fisiculturismo, o cara é... Exatamente É ele que tem propriedade pra falar do bagulho no Brasil Não só a questão de shape, mas a questão da cabeça também na mente né E qual a diferença aí que você tá... né, prestou mais atenção que... Não, você tem que mudar isso, mudar aquilo Ah... Principalmente... Ele... Há muita atenção na dieta né, limpou demais na dieta, minha dieta tá totalmente limpa Praticamente não tem como nada, sujo na dieta E ele quer que eu entre numa condição que eu nunca entro na minha vida Ele falou, Fábio, você vai estar no profissional O mínimo que se espera de um profissional é que você esteja extremamente condicionado Condicionado Então essa vai ser sua principal mudança, você vai entrar com shape que você nunca entro na vida Ele falou, quero que você entre do avesso Ele falou, volume você já tem, que você precisa entrar muito mais condicionado com os cortes mais profundos E mano, sabe o que é da hora? Eu nunca tinha visto você fazer um trampo do jeito que você tá fazendo hoje Tipo, mano... Vontade de fazer o bagulho né Sempre tava tipo, fazia... Mais ou menos né Tipo, você fazia, queria competir e tal Mas agora tipo, mano, é vontade de fazer o bagulho acontecer né Realmente depois de Ohio me deu assim, aquela sensação de falar assim, mano... Eu quero mais, eu quero melhorar, eu quero realmente fazer o meu 100% Quando eu subir no palco eu quero que realmente as pessoas vejam uma mudança de um shape amador para um shape pro E realmente estou com vontade, eu estou feliz, não estou fazendo por obrigação Não estou fazendo por nada, por dinheiro, por fama, por nada Estou fazendo porque realmente é uma satisfação pessoal Eu quero me testar ao máximo E quero me ver depois no palco, as fotos, os vídeos e falar Caramba, não consegui conquistar o shape que eu tanto queria Mano, isso é muito louco né Porque tipo, até você competir no Ohio você não tinha essa vontade de voltar pro palco e competir Mano, ali foi uma chave que mudou na sua vida totalmente né Total, virou a chave, eu realmente sempre falei, eu nunca quis ser atleta e tal Na verdade, Rafa, eu já te contei isso, eu vou até falar pra galera Eu comecei a querer assim, a realmente voltar a competir quando eu te conheci Fico assistindo os seus vídeos né Quando você fazia os seus vídeos lá da sua caminhada lá que você tinha No seu... no seu... no diário né No diário E o que eu achei legal é que você expôs um outro lado Porque antigamente o atleta chorava muito Ele reclamava demais, era aquela sofrência, aquela choradeira E você transparecia no outro lado, você fala Não mano, eu tô fazendo porque eu gosto, eu tô feliz fazendo um negócio Eu não tô sofrendo, eu tô sentindo prazer Por mais difícil que esteja, isso aqui é a minha vida, eu tô fazendo porque eu amo Então, aquilo me atraiu Mas assim, até ainda não tinha conseguido chegar nesse nível Sabe, de realmente ter prazer em fazer a coisa Mesmo no sofrimento você sentir prazer E hoje eu tô vendo que realmente que você fazia o que eu tô sentindo hoje Tipo, eu tô feliz mesmo passando vontade Fome, fraco Fome, mas eu tô feliz mano Fala, mano, esse é o processo Acho que o legal é curtir o processo Esse é o mais importante de tudo É o processo Porque aquilo lá é momentâneo, tá ligado? Tipo, o palco lá é momentâneo É 5, 10 minutos É a cereja do bolo, né? É a cereja, mas mano, e pra construir o bolo Tipo, todos os ingredientes ali É o que realmente vai fazer a diferença Exato Eu fico feliz demais de ver você assim Nessa pegada Porque... Já falei várias vezes né O potencial tá aí É só colocar no palco em jogo Que... O bicho é o maior do Brasil Não tem o que falar Gigante Tanto que pariu pra Ohio né Rafa Você me ajudou bastante no 27 né Eu não sei o que foi O cara que foi ali Fórmula, Giga Porra, vai pra cima Você é o maior do Brasil Você vai conseguir Mano, aquele rolê foi da hora Foi da hora, né? Tanta que pariu Foi da hora, gente Ficou umas 3 horas conversando ali E você achou que eu não tava entendendo nada Mas eu tava entendendo tudo que eu tava falando Mano, nós tava numa rave É... Da hora, um rolê da hora Tipo mano, aí eu e o Giga ficamos conversando lá sei lá Mais 3 horas Aí no meio da conversa eu virava e falava Mano, você não tá entendendo coisa nenhuma Eu não mano, eu tô entendendo caralho Eu tava absorvendo tudo Tenta e tava absorvendo tudo O bagulho foi da hora demais Me ajudou demais, me ajudou demais Todas as palavras que você falou me ajudou muito Porque realmente eu sempre tive essa insegurança, sabe? Minha, eu nunca acreditava muito em mim, no meu potencial Eu falava, não, eu sou um cara mediano E você fez eu acreditar e graças a Deus tudo deu certo, né? Eu fui lá, passei uma semana com você e com o Flex Foi maravilhoso Tive uma outra autoestima ali também pra ir pro palco E meu Deus abençoou, minha vida mudou depois daquilo Mano, você é o único atleta brasileiro a ser campeão do Arnold Classic em Ohio Verdade Overal, mano Verdade A resposta do bagulho E agora vai voltar lá no profissional É E mano, você assistiu o profissional lá? Assisti Você viu como que é o bagulho, né? Depois do Amador eu fui a noite lá, recebi a premiação e assisti o Pro Cara, eu vi que é um show Eu vi a diferença que é a disparidade de você competir no Amador e competir no Pro Realmente profissional você tem que dar o show Você realmente tem que dominar o palco, dominar a pose E é isso que eu vim aqui pra você também me ajudar nessas questões Porque realmente, cara, quando você vira o profissional a chave vira Realmente é uma outra situação É tipo começar do zero Do zero É tipo começar do zero, mas É uma responsabilidade muito maior Você tem que realmente mostrar que você realmente mereceu estar ali Dar o show pro público, pros árbitros e tal E assim, hoje eu vou dar o meu máximo, meus 200% Pra conseguir realmente transformar esse shape de Amador num shape de Pro É isso aí, rapaziada Então vocês vão acompanhar tudo lá no canal do Giga Que você posta pra caralho lá, vai postar a preparação tudo, né? Ó, então quando estiver mais perto do campeonato A gente vai começar mais a mostrar a preparação dia a dia Porque quando estiver com o shape mais limpo, né? Que o pessoal gosta mais de ver você mais definido Aquela mudança ali, né? Toda semana vai ter uma mudança Isso, exatamente Aí a gente vai bater vídeos diários ali Pra mostrar até o dia do campeonato Isso aí, mano E quem sabe nós não vamos estar lá em Ohio Exatamente Esse era o projeto que a gente falou Que a gente subiu junto Isso é? É As pessoas às vezes querem colocar tipo Rivalidade e tal Mas eu sempre falei, Rafa Meu sonho é um dia poder subir no palco com você Pra pelo menos eu Na posteridade de falar Mano, eu já subi com esse cara Porque esse cara vai ser Mr. Olimp um dia E eu vou falar Eu já subi com esse cara aí Certo É isso aí, rapaziada Então Porra da hora demais Vamos lá esmagar o braço Que tadinho Tá precisando do braço, ó Preciso Filma aqui, Lãozinho, o bracinho dele Preciso dar um pico no bíceps Demorou Ah Ah Uh Bora Vinte Dois 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bora Olha Leandro Tá bem Leandro? Boa Boa, vamos, vamos, vamos Bora Vambora Vamos Vamos Bora Que aviso Aí, vamos Vai mais, vai mais, vai mais Vamos mais, vamos Vamos A hora que acabar faz mais simples Bora Vai Vamos! 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 Gigante! Vamos! 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 Espreme! Uh! Quatro! 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 Vamos! Mais! 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 Vamos! Três! Dois! Mais! 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 Ave! Mais! 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 Dois! Não! O que é isso? Pai. 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 Vai começar a falhar, homem! Vai, vai! Vamos! Cinco! Quatro! Três! Vamos mais! Vamos mais, vamos mais! Boa! Boa! Bora! Vamos! 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 Bora! Vamos! Vamos! Bora! Vai! Quatro! 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 Oh! E aí, vai! Bora! Boa! 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 Mais uma, velho! Vamos! Boa! Vamos! 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 Boa! Muito bem! Vamos! Vamos! Boa! Fecha o olho e vai! Bora! Mais! Tem que ser maior do campo! Vamos! Brasil! Vamos! Bora! Mais uma! Eita! Boa! 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 Segura! Boa! Segura! Segura! Boa! Esmaga! Vamos! Boa! Boa! 3 vezes vai. 3. 2. 1. 2. 2. 3. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 17. 16. 15. 18. 20 20 21 21 21 22 Se inscreva no canal. . 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 Boa! 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 Stop that! Boa! 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 Isso aí, rapaziada. Treino finalizado. Com braço grávido. Aqui, ó. Pegou o treino, irmão. Você é louco? O treino foi. É uma criança. Massacrante. Obrigado. Você aqui com a gente. Faça a casa a sua casa. Seja sempre bem-vindo. Sempre vai ter o melhor tratamento que a gente puder fazer. Estou muito, muito feliz, de verdade, de ver você nessa pegada. Tipo, com vontade, acordando todo dia com vontade de fazer o negócio acontecer. Tipo, de subir lá no palco e representar o Brasil. Hoje, tipo, mano, você vai estar lá representando o Brasil, tá ligado? Então, tipo, ver você trabalhando dessa maneira é muito, muito foda, é muito... Me dá orgulho pra caralho. Porque eu acompanhei você desde quando você mudou pra São Paulo. Então foram várias fases. E, mano, só decola. Só decola. Eu queria agradecer, irmão, de coração a espiritualidade que você teve comigo. Sempre que eu quero aprender alguma coisa, eu venho aqui com você. Você sempre foi a maior calma do mundo. Me ajuda a fazer da sua maneira. Eu sou um cara que tem muito mais frente de palco. E você sempre vai dar o toque. Você sempre quer me ajudar. Você sempre quer ver o meu progresso. Entendeu? Então, mano. Você é meu irmãozão, né? Coração. E você vai dar uma olhada de... É pra sempre. E no dia nós vamos subir no palco junto. Vai parar tudo. Vai parar tudo. Então é isso aí, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o curtir aí, o comentário. E tamo junto. Agora, o Diga vai me pousar aqui. Mas... Segredo, né? Segredo. O Rafa vai me ajudar aqui nas coisas. Já tá me ajudando todo esse tempo que eu fiquei aqui na casa dele. Vai me dar mais uma olhada de pose aqui. Pra sempre. É nóis. Bora, Rafa.